E aí galera do YouTube, sejam bem-vindos ao canal Divulgatube no Zap, eu sou o Mikael Rodrigues e mais uma vez estou aqui para mostrar para vocês mais um pedido de pagamento aqui no nosso aplicativo Vova é isso aí, o aplicativo Vova, tá bom? deixa eu voltar aqui, tá bom? ó, vocês podem ver, eu fiz um saque ontem, tá bom? vou já mostrar no... eu fiz um saque ontem, vou fazer outro saque hoje pessoal, para vocês ó pessoal, lembrando, quando vocês olharem esse dinheirão aqui em cima, esses 10 mil reais aqui em cima vocês não liguem para isso, tá bom? se você tiver um milhão aqui em cima, nessa parte aqui de cima, não ligue porque isso aqui é só um bônus isso aqui não vai servir de nada, tá bom? o que realmente serve é isso aqui, tá bom? até no final deste vídeo eu vou mostrar para vocês como vocês vão conseguir mais dinheiro através desse aplicativo aqui eu vou falar como é que vocês vão conseguir, tá bom? outra coisa, o aplicativo está funcionando, está pagando, tá bom? o aplicativo só pode... você só pode fazer dois saques por semana, tá bom? vou clicar aqui em sacar e vou colocar o meu e-mail, tá bom pessoal? o aplicativo leva até 48 horas para enviar o pagamento para a sua conta, tá bom? deixa eu escolher a minha moeda aqui, que eu vou pedir em euro para ver se dá certo hoje eu fui tentar fazer ontem em euro e não deu certo, mas eu vou tentar hoje então vou confirmar aqui para ver se dá certo saque solicitado, transferir para a conta dentro de 48 horas então já foi feito o saque, tá bom pessoal? vou aqui em descrição aqui, na descrição eles mostram alguma coisa, eles falam algumas coisas aqui aí vocês podem ir lá e dar um olhadinho com mais paciência como funciona a descrição, tá bom pessoal? deixa eu voltar aqui quando eu saco lá, o dinheiro aqui do bônus diminui, porque o bônus é a mesma coisa se o pessoal que se inscreveu através do meu, que entrou através do meu link e comprasse, todos eles comprarem, eu vou ganhar todo esse dinheiro aqui mas para isso eles tem que comprar, né? deixa eu olhar aqui aqui é o saque de 2,00, 2,13 euro, tá bom? vamos esperar cair amanhã quando cair eu mostro para vocês no Paypal, tá bom? esse saque aqui e é isso aí pessoal, voltando aqui para provar aqui para mostrar a prova de pagamento aqui do Volva mais uma vez, né? deixa eu entrar aqui no meu e-mail aqui tentei fazer o vídeo agora nesse instante aqui, mas não deu certo teve um erro nenhum aqui mas vamos lá essa prova pessoal caiu às 6 e 18 da manhã de hoje, tá bom? está aqui ó service.paypal.com que é o serviço do Paypal, né? tá aqui ó Volva Cash Windraw Volva Cash Windraw aí tem aqui ó Volva Tecna Lamaite aí tem aqui ó Volva Tec Lamaite enviou 2,09 euros para você vocês podem ter visto que eu fiz o pedido ontem de 2,13 euros eles descontaram alguns centos aqui eles descontaram alguns centos aqui eles descontaram 4 centos apenas do pagamento, entendeu? coisa que não vale nada, né? pra gente 4 centos é pouco demais aí tem aqui ó você pode ver aqui ó tem um detalhe aqui ó do pagamento, tá bom? agora eu vou entrar no meu Paypal aqui pra mostrar pra vocês que realmente caiu lá no Paypal, né? deixa eu entrar aqui ocultar aqui meu e-mail, né? por questões de segurança está aqui ó 4 de março Volva Tecla Mike aí tem aqui ó pagamento recebido 2,09 euros aqui tá todo todo detalhe aqui está todo o detalhe aqui do pagamento vocês podem ver que realmente a Volva ainda está pagando tá bom? eu fiz esses 2 pagamentos ó, eu fiz esses 2 pagamentos aqui ó semana passada um no dia 26 de fevereiro e outro no dia 3 de março que deu a mesma semana mais ou menos e não podia fazer um pedido ontem aí eu esperei até meia-noite pra poder fazer este pedido de pagamento aqui vou estar aqui eu pedi ele mais ou menos meia-noite e quando foi 6 da manhã eles já tinham contabilizado na minha carteira do Paypal tá bom pessoal? então é isso aí se vocês estão em dúvida se realmente o Volva está pagando está aqui mais uma prova do aplicativo Volva está pagando e como eu falei lá no vídeo para que você possa ganhar mais em cima do Volva vocês tem que fazer vídeo falando de aplicativos de compra para o público que compra tá bom? não para o público que quer ganhar dinheiro porque se você fizer um vídeo mostrando como ganhar dinheiro o pessoal não vai comprar ele vai ali se interessar apenas pelo ganho então faça vídeo para o público que compra nos aplicativos tá bom? é a minha dica para que você possa ganhar mais em cima do Volva tá bom? então está aqui mais uma prova espero que vocês tenham gostado vamos ficar com o finalzinho do vídeo valeu e até o próximo agora vamos lá como é que você vai fazer para poder ganhar mais em cima deste aplicativo aqui tá bom? o pessoal me pergunta eu uso o aplicativo eu vou lá manda para o pessoal o pessoal entra eu só ganho este bônus aqui em cima este dois mil três mil quatro mil reais e eu não consigo sacar mas pessoal para você conseguir sacar pessoal você vai ter que mandar para pessoas que comprem tá bom? a pessoa tem que comprar para que você possa ganhar em cima da compra se a pessoa só baixar o aplicativo e se registrar e não comprar nada não vai adiantar você vai ganhar só o bônus e não vai receber a comissão tá bom? vamos olhar aqui em cima está falando aqui que o seu saldo disponível é total é uma coisa e o saldo disponível é outra tá bom? você tem que olhar para o saldo disponível que é o de baixo o total é um só o bônus aí tem aqui a quantidade total que você pode utilizar após compra dos amigos é de 4% do valor das compras aí o valor se tornarão em seu saldo disponível tá bom pessoal? vocês tem que prestar atenção nesta questão aqui também tá bom? vocês tem que mandar para pessoas que você sabe que vai comprar tipo família amigos que realmente gostam de comprar coisas pela internet tá bom? aí você vai ganhar em cima das compras do pessoal tá bom? isso não é errado isso é uma ajuda que eles vão fazer para você tá bom pessoal? agora eu peço a todos que assistiram esse vídeo até o final que deixe aquele like maroto que se inscreva no canal e ajude aí a fortalecer a família divulga tubinho no zap beleza? mais uma vez aí para vocês divulga tubinho no zap o melhor lugar para divulgar tchau 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 tchau